Vai ter festa em Curitiba, no Paraná, neste sábado para comemorar os 20 anos da Pastoral da Pessoa Idosa. Mais de 3 mil voluntários de todo o país são esperados para as comemorações. E quem traz os detalhes pra gente dessa festa é a nossa repórter Simone Oliveira, que chega ao vivo direto do Pernambuco. Boa noite, Simone. Olá, Casey. Muito boa noite a você, boa noite a todos. Olha, são 20 anos de atividades e uma das pastorais mais importantes da nossa igreja católica aqui no nosso país. Pastoral da Pessoa Idosa, que traz um auxílio além do religioso, uma ação social que é realizada para esses nossos irmãos 60 a mais. E que através da igreja consegue resolver diversos problemas, não só ligados à questão espiritual, mas também ligados à questão social, como tratamentos de saúde, aconselhamentos, acompanhamento psicossocial, entre outras frentes. E para comemorar toda essa frente de trabalho, neste sábado acontece em Curitiba, no Centro Positivo, shows, shows, missas para marcar essa significativa data, duas décadas, 20 anos dessa pastoral que atua em todo o país. Ela está ligada à Comissão Episcopal para a transformação sócio, para a ação sócio-transformadora da CNBB. E tem como presidente o arcebispo de Curitiba, Dom Antônio Peruso. E é ele que vai abrir os trabalhos neste sábado, lá em Curitiba, no Centro Positivo, com uma santa missa. Depois, show do padre Reginaldo Manzotti, que a gente consegue ver agora aí na tela, em uma das reuniões da comissão responsável por todo este evento. Dom Peruso também aparece nas imagens. Enfim, com certeza, vai ser um finalzinho de início da tarde, porque toda a programação está prevista para começar às 11 da manhã e seguir até às 5 horas da tarde, para poder lembrar dessa frente de trabalho que teve como uma das idealizadoras a Zilda Arnes, falecida em 1996, 2006, perdão, e que trouxe esse cuidado. Ela que também foi responsável pela criação da pastoral da criança, teve um olhar também voltado para a pessoa idosa aqui do nosso país. E com certeza, Casey, essas duas décadas são de muitas lembranças boas, de momentos desafiadores, em que cada carca de ocese, de ocese aqui do nosso país, pode acompanhar, tem a sua pastoral da pessoa idosa. E com certeza, é um abraço de Deus, é Deus através dessas pessoas que muitas vezes encontram no ambiente da igreja, junto à pastoral da pessoa idosa, o acolhimento que falta dentro de casa. Eu volto com você no estúdio. Homenagens e comemorações merecidíssimas, né, para a pastoral do idoso. A gente sabe o tanto que os idosos são importantes para a igreja no geral, para a sociedade, pessoas que têm uma bagagem de experiência e com certeza ajuda os jovens também a entender o que se passa hoje, né, Simone? Obrigada pelas informações e parabéns à pastoral do idoso por essa comemoração. Obrigada, Simone, até mais.